Nesta pancada de banheiro Nesta pancada de banheiro eu tô, vou fazer o povo comigo dançar Quando a pancada é de saudade não tem jeito, bate que bate por amores com o passado Quando a pancada da paixão bate no peito, ninguém segura o coração apaixonado Mas a pancada da banheiro é alegria, minha gente vem pra festa, ninguém vai ficar parado Mas a pancada da banheiro é alegria, minha gente vem pra festa, ninguém vai ficar parado Nesta pancada de banheiro eu tô, tô querendo todo mundo comigo levar Nesta pancada de banheiro eu tô, vou fazer o povo comigo dançar Nesta pancada de banheiro eu tô, vou fazer o povo comigo dançar Nesta pancada de banheiro eu tô, vou fazer o povo comigo dançar